Por que seu oi parece um eu te amo O seu olhar me prometeu pra sempre Seus assuntos sabem bem onde chegar Suas pausas me revelam o céu Pensa que grita Me chamando pelo nome Que chega a quase sair pelos seus lábios Se não fosse o medo Que insiste em ficar entre nós Se não fosse o medo Que insiste em ficar É porque eu também quero dizer eu te amo Olhar pra você E beijar sua boca Prometer-te ficar pra sempre ao seu lado Sem nenhuma barreira O temor Que não me deixa Gritar agora o seu nome Que me prende E sela os meus lábios Maldito medo Que insiste em ficar entre nós Maldito medo Que insiste em ficar Que insiste em ficar Que insiste em ficar Ncioê Maldito medo E sela os meus lábios Que insiste em ficar Entre nós Maldito medo Que insiste em ficar Maldito medo